Como fazer o seu time na atualização Gravidade Zero ganhar? Fala galera, eu sou o Brunotis e nesse vídeo eu vou te contar como na atualização do Gravidade Zero você vai fazer pra que sua equipe vença. Independente se você vai escolher a equipe Flamme ou o time Volts, qualquer um dos dois. Mas primeiro, antes de falar como são os passos pra que sua equipe vença, o que você precisa fazer, peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e agora sim está pronto? Vamos nessa maluco! Muito bem meus amigos, no ano passado no evento Gravidade Zero, Teve um placar que ele corria a cada dia uns pontinhos, seja o pontinho do lado vermelho ou do lado azul do Volts, como você está vendo aí na imagem. Só que muitas pessoas não sabiam como fazer pra que esses pontos seriam computados, né? Como fazer com que a equipe somasse os pontos. Eu vou te contar que é muito simples galera, independente de qual é o seu time, eu vou te mostrar aqui agora o que você precisa fazer quando a atualização Gravidade Zero chegar, caso, lembrando também, eles mantenham esse sistema de somatório de pontos, tá bom? Então se for como no ano passado, que provavelmente deve ser galera, vocês precisam fazer apenas isso que eu vou te ensinar agora. Aqui dentro do PKXD, atualmente, a gente tem alguns minigames, vamos lá pra parte do robozão, tô chegando aqui nele. Então, dentro do robozão, a gente vai ter Crazy Run, Crazy Fun e Pet Parade. Esses minigames aqui, eles são fundamentais pra que a sua equipe vença. Por quê? Porque quanto mais os participantes de cada equipe jogam esses minigames, eu vou fazer aqui o que é que vai acontecer, ó, preceção. Vamos dar um pulinho aqui na Crazy Run. Eu vou iniciar aqui a Crazy Run, Crazy Fun também e Pet Parade, acontece a mesma coisa. Tô começando aqui a Crazy Run, vamos lá galera, o que é que você vai precisar fazer então pra que sua equipe vença. Lembrando que nesses minigames aí, é o mesmo sentido, mesma coisa. Vamos lá, eu tô fazendo aqui, ó, com tudo aqui a Crazy Run, galera. Ganhamos aí três estrelas e essas três estrelas, elas são muito importantes pra você fazer aí a sua equipe vencer. Quanto mais estrelas vocês ganharem nos minigames, ou seja, vocês estão fazendo uma pontuação muito boa, galera. Então, quanto mais estrelas você fizer nos minigames, então a sua equipe vai somando pontos. Agora não adianta só você ficar fazendo pontos e seus amigos ficarem vagando pelo jogo sem fazer nada. Se seus amigos estão apenas conversando aqui na hora da atualização Gravidade Zero, sem fazer os minigames, supostamente a sua equipe escolhida, ela vai ter menos chance de ganhar. Galera, quando tem o evento Gravidade Zero, é um evento que a gente faz umas pontuações. São, claro que é uma competição saudável, mas se você quer fazer com que sua equipe vença, você precisa participar dos minigames pra ganhar da outra equipe. Se você fica apenas aqui, ó, na parte do robôzão, em volta do robôzão do lado de fora, sem fazer nada, cara, a tua equipe tá perdendo tempo, tá perdendo time. Você precisa fazer os minigames. Outra coisa também, a pizza também conta, tá certo? Todos os minigames, as atividades do jogo contam. Principalmente, galera, que devem voltar os patins e o Glider Rings. Então, se tiver a patinação, a corrida de patinação, ela também conta. Como eu falei, digo e repito, todos os minigames, eles são somatórios pra que sua equipe ganhe lá, os pontinhos lá, aqueles tracinhos que tinha no ano passado. Então, se a gente tem uma quantidade de jogadores que tá fazendo os minigames, tão passando, pontuando, uma outra quantidade, não tão fazendo nada, a tendência que aumente é daquela equipe que estão fazendo os minigames. Então, por isso, vocês querem uma disputa mais acirrada esse ano. Equipe vermelha que se deu mal no ano passado, né, ficou em segundo lugar. Provavelmente, muitos não fizeram o minigame, porque a equipe azul concluiu os minigames, concluíram a pontuação geral e a vermelha, se não me engano, não tenho certeza, mas, se não me engano, ainda faltavam cerca de três palitos de pontos, galera. Ou seja, o azul concluiu muito mais rápido. Claro que no ano passado, a equipe azul tinha um maior número de participantes, por isso que eu falo, se uma equipe tem mais jogadores, a tendência é que ela realmente vença mais rápido. Mas, se a outra tem muitos jogadores e ninguém faz a sua parte participando dos minigames, então não serve de nada, não é isso? Fica ligado nessa dica aí pra você, pra você não perder tempo aqui dentro do jogo. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, que a gente tá trazendo aqui informações pra vocês sobre a atualização Gravidade Zero, a todo novo spoiler, a toda nova informação. Eu vou postando aqui pra vocês, então, você que curte PKXD, não perca nada em nosso canal. Você precisa aí se inscrever ativando o sininho, pra receber esses conteúdos exclusivos, essas dicas que eu estou dando pra você, tá bom? Então, um grande abraço e eu vou indo nessa, hein? Ih, será que eu dou um saltão aqui? Será que eu consigo chegar ali na torre e dou um salto daqui até a torre? Será que eu chego? Ah, moleque, não é Gravidade Zero ainda não, hein? Mas será que eu chego? Vamos tentar! E... Valendo! Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar! Valeu, galera! Fui! 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 Fui!